Yasmin, se tua tia rica perguntar o que é que você quer de aniversário, você vai falar que quer uma mochila, porque tua mochila tá tudo feia, tudo destruído. Tá bom, mãe. Oi, bem. O que você quer ganhar de presente esse ano da tia? Minha mãe disse que eu quero ganhar uma mochila, mas eu quero ganhar uma boneca. O moleque chegou num dia e falou assim, ae, Tiaguinho, gosta de fazer piadinha com os outros, tudo demorou. Mano, fortão. Cara, ele disse que repetiu três anos já. Vou logo te arregaçar, tio. Amanhã. Quer dizer, o maluco me deu o dia pra treinar, tá ligado? E aí eu cheguei em casa e fiquei andando do lado do ponto assim, pensando, mano, vou ter que arregaçar nessa porra, tio. Arregaçar. E meu pai apareceu e falei assim, pai, na moral, seis e vinte. Sete horas o maluco falou que vai me arregaçar hoje. Tem algum conselho? Ele falou assim, filho, o forte bate no fraco. Falei, tá, e aí? Aí ele falou, eu tô indo na padaria, quer mortadela? Olha o toque do meu pai. E aí eu fui, demorou, saí do portão. Virei a primeira direita. Andando no bagulho, o primeiro sol caindo. Olho piscando. Perna tremendo com certeza. Faltando dois quarteirão pra chegar no porra do colégio, sabe o que eu fiz? Faltei. Não, eu não sei falar, eu não sei falar. Alô? Eu queria falar com uma pizza. Não, é da pizza. E vocês vendem pizza. Carol, como é que o cachorro faz? E o gatinho? E a vaca? E a cobra? Ai, linda! Fabrício! Oi, irmão! Chamou? Ué, esqueci aqui o meu celular. Não, é correção, você esqueceu aqui seu celular destravado. Calma, tá? Ah, com muito cuidado, a gente vai sentar e vai conversar numa legal, numa boa. Não, não vi nada. Claro que não viu, porque não tem nada pra ver. Ainda. Tá. Deixa eu só pegar meu celular. Então. Carol. O que foi? Não foi nada. Tá pra isso, eu tô com um sentimento que você não quer que eu veja seu celular, é isso? Tem uma garota na minha sala, o nome dela é Thaís Neves e ela gosta de mim. Eu sei que ela gosta de mim. Eu sei que ela gosta de mim. Eu sei que ela gosta de mim. Não me questione, palhaço. Tentamos começar um relacionamento, mas acabou não dando certo. Talvez por ambos termos sete anos de idade. Oi, eu sou Thaís Neves e te acho bonitinho. Bonitinho é perto de Fave. Eu te acho bonito, então. Sim, eu sou bonito, pois eu procuro cuidar da minha aparência física com auxílio de maquiagem. Mas maquiagem é coisa de menina. O que foi? Não acredito que você falou isso. O que? Eu não acredito que você falou isso. Sou desgraçada. Quer namorar comigo? O que foi, garoto? Ainda tô chocado com o seu último comentário. Você ainda não me entendeu. Eu tenho interesse em você. Você não se interessa por mim. Se interessa pelo que eu tenho. Mas você não tem nada. Você foi grossa. Aí, gente, tô passando pra avisar que eu voltei pra cachorrada, viu? É isso mesmo. Eu tô na área de novo. É que eu descobri que o amor da minha vida é amor da vida de mais 15 também. Parabéns. Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? Só que... Tu copiou, ficou uma merda, né? Ficou uma merdinha. Eu só queria dizer que eu estou vivendo um relacionamento abusivo. Onde eu não consigo ter paz? Eu sou obrigada a fazer carinho a todo momento? Ai, você ficou triste. Não fica triste a razão da minha vida. Eu faço carinho. Eu faço carinho com a cabeça, hein? Fala, rapaziada. Meia-noite. Vamos mimir. Vamos fazer naninha. Vamos de beise. Tá na hora da festa do japa. Japa cama. Falou. What the hell? What the hell? What the fuck? What the fuck? Don't be shy for some more. O gol para as mulheres, né? Dia internacional da mulher, meia-noite. É verdade. É, para todas as mulheres. Tá namorando? Hã? Quer namorar comigo? O homem, quando está apaixonado por uma mulher, é a coisa mais linda do mundo. Pode vir três, meu amor, que ele pega as quatro. Sabe onde fica aquela papelaria? Putz, não faço ideia. Eu vou falar que sei. Sei. Ela foder. Sente o cheiro. Dá vontade. Dá vontade. Sim, senhor. É o que alivia a sua dor. Sim, senhor. Você bebe, você fica bem. Eu fico bem, fico tranquila. Vou ficar rica daí. Vou comprar homens. Vou trancá-los num quartinho, fazer horrores com eles. Eles vão me pagar tudo o que fizeram comigo. As vezes dá vontade de dar uma passada no WhatsApp e avisar pros meus contatinhos que eu não tô respondendo eles porque eu tô apaixonado. Mas assim que eu quebrar a cara, eu dou um alô. Tu se meter com uma criança? Não se mete com criança, não! Vagabunda! Vagabunda! Me processa! Pela criança eu dou minha vida, graças a Deus! Como diferentes idades, Spadon, versão homem. Nossa, Gabriel! Que? Fui o que? Tá louco? Eu não! Aí, mano, você tá ouvindo isso? Idiota! O filho, aperta aqui rapidão. Onde? Aqui? Moleque burro! Quem me chamou? Quem? Você tá entediado das aulas online? Sai do Tik Tok e volta a estudar, ó. Relaxa. Relaxa. Daqui a pouquinho você volta, tá? Fijo, fijo. Relaxa. O que você tá fazendo? Chapa! É o quê? Esse negócio de Tik Tok é uma doença, né? Cala a boca, Pony! Essa é uma nova era da humanidade! A era dos Tik Toks! Run the game! E aí, 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 e aí e aí, 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 Vai fogo Pou, pou, pau, 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 pau Oi meu lindo, tudo bem? É, tem como você levantar só os seus pés, por favor? É, rapidinho? É que você tá precisando do meu sentimento É, rapidinho, por favor, levanta Ai, obrigada, você é fofo Ai, gente, como eu amo ter olhos azuis Você não tem olhos azuis, isso é um filtro Beijosa! Se Deus fez só uma de mim, não é pra ter cópia, né, lindinha? Presta atenção, vamos se tocar, amor? Não vai conseguir Não vai Deus fez só eu Como é que é? Você não manda em mim, querida Repete Você não manda em mim Repete só mais uma vez Você não manda em mim Tá vendo aí que eu mando? Ele não vem atrás de mim a hora que ele quer ir, eu vou não, tá? Não é assim não, tá? Talvez seja, mas não é assim não Então, senhora Heloísa, a partir de agora eu sou a banda larga Ela ficará aí no valor Aproximado de 99, né? 99 com uma campanha Lembramos o que que é, moleque Desculpe, senhora, que estou atendendo na minha residência Like, like Transcrição e Legendas Pedro Negri